Música Música Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou A manteiga do patrão mas caiu na água se molhou Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou A manteiga não era minha, é a manteiga de iô-iô A manteiga do patrão, mas caiu na água, se molhou A manteiga derramou, mas cara fina de iô-iô A manteiga do patrão, mas caiu no chão, derramou A manteiga não era minha, é a manteiga de iô-iô A manteiga do patrão, mas caiu na água, se molhou A manteiga não era minha, é a manteiga de iô-iô A manteiga do patrão, mas caiu na água, se molhou É tu que é moleque, moleque eu te pego Me jogo no chão, eu castigo esse negro Conforme a razão, é tu que é moleque É tu que é moleque, moleque é ligeiro Moleque é valente, ele é cabeceiro Ele é mandingueiro Ah, é tu que é moleque Tu é tu que é moleque Tu é tu que é moleque É tu que é moleque É tu que é moleque É tu aranha me puxa Me joga no chão Eu castigo esse negro Conforme a razão Ah, é tu que é moleque É tu, mas é tu que é moleque É tu, é tu que é moleque É tu moleque é ligeiro É tu moleque eu te pego É tu que é moleque 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 Moleque é malvado Moleque é malvado Moleque é malvado Ele é cabeceiro Ele é mandingueiro É tu que é moleque É tu, mas 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 é tu que é moleque É tu que é moleque